Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Fazendas Antigas. Dessa vez, vamos te mostrar mais uma preciosidade do interior do estado do Rio de Janeiro. E olha ali a peça do moinho, que legal, pessoal! Olha que legal, isso aí que fazia girar o moinho, ó. Ô, João, e aqui nesse quarto tem uma particularidade. Você descobriu um papel de parede por baixo de uma pintura? Descobri, porque a tinta começou a cair, né? Fui raspando pra ver o que era por trás e achei essa... Essa pintura antiga aí, né? Isso aqui é um quadro de força da época. Não, eu acho que era do telefone mesmo. Será? É, isso era tudo telefone. Você devia tirar pra poder... Ah, aqui tava aqui, ó. Ligava pra cá, né? É que você contactava lá na encruzilhada, né? Lá tinha o PS, né? Eu sou o Paulo Vitor e você tá no Fazendas Antigas. Pronto? Pessoal, e agora eu tô aqui com a figura ilustre aqui dessa fazenda. O João, que vai compartilhar com a gente um pouco da história dessa fazenda. Explica pra gente, ô João, de que ano que é e o nome dessa fazenda e que município que a gente tá. Nós estamos em Duas Barras, estado do Rio, né? Aqui é a Fazenda Três Barras, é datada de 1868. E já tá na sua família há quanto tempo? Há 50 anos. Foi meu pai que adquiriu, né? Família Luterbach. E essa casa adjacente aqui é o quê? Eu acredito que essa fazenda, quando foi feita, ela deve ter feito essa ali primeiro, né? Ah, tá. E depois deve ter feito, deve ter casa de caseiro, né? Entendi. Posteriormente fez essa de casa. Eu acho que sim, eu acho. E aqui tem um porão na casa, não? Tem um porão. Abandonado, mas tem. Abandonado? Ô, João, e aqui tem alguma história de mal-assombra, essas coisas, ou não? Assombração? Ah, tem, o pessoal fala muito, né? Fala muito? A gente brincava muito aí, né? Conta uma pra nós aí. Corrente arrastando aí embaixo. Ixi, Maria. É, ué. Já ouviu? Rapaz, eu vou te falar uma verdade. Eu já ouvi aqui na sala, aqui, um órgão tocando. Sozinho? Sozinho. E não tinha órgão, né? Mas antigamente devia ter, né? Não, a história piorou. Já tava ruim quando você falou que ouviu um órgão tocando. Piorou quando você falou que nem órgão tinha. E você não sabe que dia que foi. Hã? Do dia da consciência negra, do zumbi, dos palmais. Turma tá ali atrás, ali, daquele telefone e acha que é moleza. É. É, não é moleza, não. Hoje a propriedade é o quê? É pecuária? É pecuária. Pegar de corte. Bacana, muito legal. Podemos conhecer? Pode, vontade. Então, vambora. Uma pausa rápida no teu vídeo aqui pra te dar uma notícia especial. Talvez se você acompanha aqui a gente há muito tempo, você já sabe que agora o Fazendas Antigas tá preparado pra receber você. É isso mesmo. A gente hoje tem a casa do Fazendas Antigas, que chama Fazendas Antigas Hotel. E já tem várias personalidades por aqui que, aos poucos, vocês vão conhecer. Ó quem tá vindo aqui. O nome dele é Feijão. Vem, Feijão. Vem, Feijão. Ó. É o novo mascote aqui, ó. Junto com a Catarina. Mas, eu quero apresentar pra vocês um espaço muito aconchegante aqui, que é o Salão de Jantar. Vem cá pra você conhecer. Com muito prazer que eu falo isso pra vocês. Nós estamos inaugurando uma fazenda histórica, que vai ser o Fazendas Antigas Hotel. Pode seguir a gente lá no Instagram, que você vai conhecer melhor. Aqui você tem várias opções de lazer. Leite ao pé da vaca, passeio a cavalo, banho de cachoeira, banho de bica, trilha ecológica, passeio nos túneis antigos, feito por escravos. Aqui o tour histórico, onde a gente vai na Senzala, que é muito original. Você curte muita coisa. Inclusive, visita a Cascata Conde Dê, que é uma cascata, pessoal, batizada pelo próprio imperador, quando visitou lá, plantou duas árvores. Uma em homenagem à Princesa Isabel, outra em homenagem ao Conde Dê. Você vai conhecer isso tudo com a gente e vai dar o prazer pra nós de ter a presença de vocês aqui com a gente. Agora, vamos voltar pro vídeo. Tem muita coisa bacana aí. Segue aí o vídeo, pessoal. Vamos mostrar aqui pra vocês o interior dessa casa, que tem muito detalhe bacana. Já de cara, uma coisa que chama a atenção nossa, né, João? É essa peça aqui. Essa peça aqui, ô, João, ela é o quê, na verdade? Ela é tipo de uma caixa registradora? É uma registradora, né? Isso é pra tratar de, ó, cascaio. Pra guardar o... O Famerie. Os cascais aí, né? O Famerie, é isso aí. Não é? É isso aí. Gente, olha a antiguidade. Olha a antiguidade. Essa gavetinha abre, João? Não, não funciona. Não sei como é que abre isso, não. Olha que bacana, gente. Ó. É. Aí. Bacana, né? Olha que máquina linda, gente. Muito bacana. Aqui tá escrito, ó, 1852. Ué, já pensou? Ó. Isso é raridade, companheiro. 1852. Aqui a gente tem uma coleção, pessoal, de xícaras da esposa do João. Não é? Isso aí, hein? Há um móvel estilo manuelino, bonito, né? Com os detalhes e muita xicrinha. E essa sala chama atenção pelos acabamentos, o ornamento que tem bem na saia do forro ali. Olha que requinte de pintura linda que tem ali. Eu imagino que essa sala inteira tinham pinturas. Com certeza. Porque pelos detalhes que vocês vão ver até no interior da casa, você vê que era uma casa com um requinte de nobreza, né? Aqui a gente tem o Maldrava, pra anunciar a chegada, né? Olha aí, ó. E o clássico das fazendas, uma chave bonita de fazenda. Olha aqui, ó, que linda. Bonita de se ver, né? Olha aí. Uma chave linda. E o João já deve estar mais que acostumado com isso. Só que a gente que vende fora, tudo é uma novidade, né? Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o cuidado, né? Aqui a gente tem uma adaptação de elétrica. É muito carinhosa. Eu me lembro aqui da fazenda restauração, lá em Queluz, do amigo Roberto. Se estiver vendo esse vídeo aí, um abraço pra você. Ele fez questão de fazer toda a elétrica da casa nesses modelos antigos. Pra ornar com o ambiente. Nada daquelas fiações novas, né? Então ele deu um jeitinho de arrumar isso tudo aqui. E aqui a gente tá vendo uma adaptação original ainda aí. Olha isso aqui. O que é isso aqui, João? Telefone. Rápido. Pai do céu. Um telefone antigo. Olha o padrão. Pronto. Fazendo a peneira, tá junto com a gente aqui, tá? O Matheus tá rodando aqui também. Dava uma girada aqui, né? Isso aí. Ó. Isso aqui é um quadro de força da época. Eu acho que era do telefone mesmo. Será? É, isso era tudo telefone. Você devia tirar pra poder... Ah, aqui tava aqui, ó. Ligava pra cá, né? É que você contactava lá na encruzilhada, né? Lá tinha o PS, né? Ou seja, você ligava daqui pra lá, pra lá, ligava pra onde você quisesse. Olha que legal. Mô, filma esse quadro aqui. Isso aqui é uma raridade. Olha que legal. Aí você devia fazer as trocas aí, né? Muito lindo, cara. Olha isso, pessoal. Agora essa sala aqui. Olha que lustre maravilhoso. E no teto você vê o acabamento. Você imagina, eu sempre falo pro pessoal imaginar isso lá atrás, né? Nos anos de 1800, quando essa casa foi construída. Olha o luxo que era você ter uma sala dessa, né? Um lustre como esse. Com certeza esse lustre foi adaptado a essa energia dessa forma. Olha aí que bonito. Rapaz, não é brincadeira, não. E aqui é um detalhe. Isso aqui, ó. Isso aqui era pra botar vela, né? Ah, era o suporte de vela. Aqui, né? Aqui, ó. Tem até uma vela ali, ó. Que fantástico, cara. Olha só que legal. Tem até uma velinha ali. E a gente tem alguns detalhes no piso. Um piso muito antigo. Lembrando, pessoal, que é sempre muito difícil você manter essas fazendas. Às vezes a pessoa tá sentada dentro de casa e pensa, poxa, mas ela podia tá assim, podia tá assado. Meus amigos, você só sabe a dificuldade que é de você manter um patrimônio quando isso. Isso é quando você tem. Cupim acha que é moradia dele, não é sua. Cupim acha que é de casa. Maritaca, morcego. É uma coisa de doido. Você tem que agarrar no chifre mesmo pra manter. Então, na verdade, a gente tem que agradecer os proprietários que ainda preservam essas fazendas, como o João aqui, que ainda tá aqui ainda. E a gente tá conseguindo vir e mostrar pra vocês. Porque isso aqui é difícil. Olha o detalhe do piso e o desenho que se faz na madeira. Como é que é bem trabalhado. Olha as linhas certinhas do madeiramento, mas o teto impressiona. Amor, vê se o Matheus consegue iluminar pra gente bem ali. Pra você pegar o desenho desse teto. Pessoal, olha que coisa de doido. Olha que acabamento. Nos quatro cantos da sala tem e no lustre principal também tem um arco que parece que era aquela imitação de ouro. Hoje ele já tá mais opaco pelo tempo. Mas a impressão que se tinha é que era aquela imitação de folha de ouro. Olha ali. Isso é uma imitação, não vai você achando que é porque tem ouro ali. Já tô falando, é uma imitação, mas era muito usual pra época, tá vendo? Ô João, e conta pra mim. Conversa aqui, né, de miúdo. Foi nessa sala aqui que você ouviu o órgão tocando? Foi nessa sala mesmo. Olha, meu Deus. Parecido com isso aí, ó. E você dormia aqui perto? Dormia aqui nesse quarto aqui ao lado aqui. Mas na hora eu tava na cozinha. Era a noite, né? Nem na época você ficou com medo, não? Fiquei, não. Ficava meio desconfiado, né? Mas passou, não ouvi mais. Pus antigo, pessoal, o medo muda de palavra, né? É desconfiança, né? Eu era muito desconfiado, muito cabreiro, né? Mas dormiu bem. Dormiu bem, isso que vale, né? Gente, olha os detalhes desse imobiliário. Aqui a gente tem um sofazinho lindo. A gente gosta de mostrar. Um piano, né? O Matheus fez uma brincadeira com a gente aí, mas o piano até hoje só é um somzinho. Ó. Tem meu tempo de criança. E aqui nesse quarto a gente tem esse imobiliário de época. Quarto relativamente pequeno pra essas fazendas antigos, que geralmente os quartos eram enormes. Mas um quarto adjacente aqui à sala, onde tem um móvel muito bonito aqui, né? E um aprendizado que a gente teve lá na fazenda Penedo, que quando você pega o celular com o flash e ele não vara a luz do outro lado do móvel, ó, ele não vara, é porque não é o mármore Carrara. O mármore de Carrara, a luz ultrapassa ele, né? Então é um móvel bonito, antigo, muito bem trabalhado, mas não é um Carrara. E aqui um jarro, né? Com uma bacia que é o Gomil aí, muito bonito, né? Uma vista linda pro chafariz, que nós vamos ali fora mostrar pra vocês. Olha que lugar lindo, que paisagem. Quase que todos os quartos a gente encontra uma pia dentro. Como lá na fazenda Santa Gertrudes também, que a gente pôde mostrar pra vocês aí. Esse aqui não é diferente. Tem uma piazinha e nos outros a gente identificou também. Ô, João, e aqui nesse quarto tem uma particularidade. Você descobriu um papel de parede por baixo de uma pintura? Eu descobri, porque a tinta começou a cair, né? Fui raspando pra ver o que era por trás e achei essa pintura antiga aí, né? Olha que acabamento lindo, gente. Vê se é toda assim, né? Com certeza. Você já imagina o requinte que não era uma fazenda dessa com um tipo de pintura. E as paredes eu acho que eram escuras, né? Tá vendo? Que no fundo ela é rosa. Ela é rosa. Ela é rosada. E aquela saia ali com aquele acabamento de pintura. Isso, isso. Não foi mexida, não. Você vê, gente, os quartos todos com pinturas, né? Isso traduz aí. O café foi um período muito rico, né? A gente passou por um período muito rico. Mas vamos conhecer mais aqui alguns cômodos aqui. Aqui nesse corredor principal a gente tem esse oratório. Bem antigo, João? Bem antigo. Bem antigo. E também foi encontrado nas paredes uma pintura. Aqui, sem dúvida nenhuma, que valia a pena aquele trabalho, né? De fazer uma decupagem, descobrir o que tem por baixo. Um tipo de restauração mesmo. É, porque com certeza vai achar coisas incríveis aí, né? Todos os quartos deviam ter essas pinturas. Todos eles eram, sim. Bom, ainda tem aqueles fogões bem antigos de fazenda com aquela sereia. Olha só que bonito. Esse aqui é uma marca registrada aí das fazendas antigas do Brasil, né? É um fogão lindo. Lembra várias fazendas que a gente já trouxe pra vocês aí. Muito bonito, né? Eu sou doido num fogão desse. E funciona. E funciona ainda, né? Funciona. E aqui a gente tem uma serpentina, que também funciona ainda. Funciona. Olha que legal, gente. Aqui tinha um antigo moinho de pedra. Era de fubá, né? É. E aqui embaixo, com certeza, a água passava. Então, hoje não passa mais água aqui, João? Não, não. Já desativou. Devia ter um desvio d'água. E olha ali a peça do moinho. Que legal, pessoal. Olha que legal. Isso aí que fazia girar o moinho. Isso aí. Rapaz, mas que peça fantástica, cara. Pessoal, aqui tem a antiga roda d'água. Pode subir aqui, João? Pode, cuidado pra não cair, né? Isso aqui, gente, é uma tranca de porta antiga do lado de uma pecinha de calha, ó. Porque aqui tinha muita calha. E essa roda d'água monstra aí. Olha que tamanho de roda. Vocês tem lá? Roda d'água. Ó. Tinha duas aí. Olha que linda. Essa eu tinha mais outra. Eu tava me enjeitando de café. Tinha duas, João? Tinha duas. E eu acho que a outra era maior que essa. Olha que tamanho de bica que vinha pra aí, ó. Como é que vinha água alta. Pessoal, olha o luxo desse chafariz, né? Nos fundos da casa, você percebe aqui umas flores, um trabalho na pedra. Você vê que tem um baixo relevo aqui na pedra, ó. De fora a fora, tem um baixo relevo, ó. E aí eles, na hora de fazer o baixo relevo, fizeram flores aqui, né? Olha só. Muito bonito. De todos os lados elas são iguais, né? E aqui tem um acabamento de chumbo aqui em cima. Um buraco onde saía a água. Também feito na pedra. Olha aqui, ó. A impressão que dá é que isso aqui é uma peça única. Apesar de estar trincado aqui, ó. A impressão que dá é que isso aqui é peça única, né? O que você lembra da história dessa carruagem? Eu lembro que a coisa... Tinha um rapaz que trabalhava na época aí, que assim que meu pai comprou. Ele era, ele que era o... Fala, bulheiro? Fala, como é que chama aqui? O que? Bulheiro, bulheiro. Bulheiro, que guiava? É. Ele ainda estava aí? Ele estava ainda aqui. Falecido Julinho. Olha que bacana, né? Ele que manobrava assim. Rapaz. E aquilo ali era o freio dela, pessoal? Olha o freio dela. Aqui, ó. Olha o freio dela aqui, ó. Apertava, travava a roda. E freou muito, pelo visto, né? Cara, mas que coisa mais linda, hein? Não é, rapaz? Que coisa mais linda. Chamava antigamente, a pessoa falava de Vitória, né? Vitória? Você vê que... É inglês, né? Então é uma homenagem à rainha Vitória, né? É um troço digno de estar num museu, né? Digno de estar num museu. É Vitória. Coisa tão linda que é, olha. Que fantástico, hein? Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente está nessa exploração aí de fazendas na região de Duas Barras. Tem muito lugar legal aqui, bonito. E agradecer ao João, que abriu aí as porteiras da fazenda para receber a gente, mais uma vez, a família. Agradecer a todos vocês. E dizer que nós do Fazendas Antigas, está eu, está a Tati aí, a gente agradece você e a todos os proprietários que entendem o projeto. Que a gente leva a história do Brasil, a nossa cultura aí para as pessoas, incentivando a preservação, incentivando os cuidados. Incentivando a história para as pessoas se interessarem mais, né? Que um povo sem história é um povo sem memória, né? Isso mesmo. Então, a gente incentiva isso. Então, obrigado. Quer deixar uma palavra, pessoal, aí? Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Para dar seguimento a essa história bacana aí que foi deixada para a gente. É isso aí. Pessoas como vocês é que faz a coisa andar para frente de novo, né? Aí. Então, a gente agradece. Obrigado, João. Até a próxima, pessoal.